Ministros do Superior Tribunal de Justiça entendem que cálculo da aposentadoria deve considerar como atividade principal a que gera renda maior. Flávio é jornalista. Ele trabalha em dois canais de televisão e no último ano tem tido uma rotina bem puxada. Eu trabalho 14 horas por dia e geralmente na minha profissão tem folga aos finais de semana. Um dos quatro finais de semana do mês eu tenho plantão sábado e domingo. É cansativo, é estressante porque a nossa profissão é uma profissão estressante e o problema também é o horário do primeiro, que é 5 horas da manhã. Então a gente tem poucas horas de sono e além dessas poucas horas de sono a gente tem que ter as tarefas diárias do dia a dia, as coisas pessoais para resolver. Rotinas como a do Flávio tem sido cada vez mais comum. No último ano uma pesquisa do IBGE apontou que mais de 3 milhões de pessoas no Brasil tem mais de uma ocupação. E na hora de fazer o cálculo da aposentadoria, alguns problemas podem surgir. Um caso que discutiu a definição de qual era a atividade principal de um trabalhador chegou até o Superior Tribunal de Justiça. Um segurado ajuizou a ação contra o INSS para que fosse revisado o cálculo da renda inicial. Ele pediu que fossem consideradas as contribuições individuais que fez quando era empresário e também as que foram feitas enquanto ele trabalhava como empregado. O pedido foi negado nas primeiras instâncias porque foi levado em conta que o homem foi contribuinte individual por tempo maior que o período que contribuiu como empregado. No recurso especial ele pediu que fosse determinado que o INSS revisasse a aposentadoria considerando como atividade principal aquela que possui contribuições mais vantajosas no caso de atividades simultâneas. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, destacou que no caso analisado, o segurado não completou o tempo de contribuição suficiente para se aposentar em nenhuma das duas atividades. E nessas situações, o salário de valor mais alto deve ser usado como base para a aposentadoria, pois é o que garante o sustento do segurado e, portanto, atinge o objetivo do benefício previdenciário, a substituição da renda do trabalhador. Por unanimidade, foi determinado o retorno dos autos ao tribunal de origem para julgamento.